Coragem pra recomeçar Se o sol se for, farei ele voltar Coragem para enfrentar Despesar de ilusão me deixam mais sonhar O tempo me faz pensar No medo de fracassar Algo me fez acordar Valeu a pena insistir A esperança no olhar Que não me deixa desistir Esperança, tudo irá mudar Sei que eu só continuo a gritar Se o medo me fizer errar Continuo a andar Esperança pra continuar O tempo corre, não vai me esperar Agora quero acreditar A noite posso chegar Algo me fez acordar Valeu a pena insistir A esperança no olhar Que não me deixa desistir Coragem pra recomeçar Se o sol se for, farei ele voltar É hora de arriscar E de ter for, farei ele voltar E de ter forças pra lutar Algo me fez acordar Valeu a pena insistir Valeu a pena insistir A esperança no olhar Que não me deixa desistir Me deixe sozinho Quero pensar um pouco em nós dois Quero pensar um pouco em nós dois Se não consegue disfarçar Que não está mais do meu lado Será melhor se eu partir agora Você também precisa pensar Você também precisa pensar Se não existe nada entre nós Não tem por que continuar assim Me deixe sozinho Me deixe sozinho Quero pensar um pouco em nós dois Quero pensar um pouco em nós dois Se não consegue disfarçar Se não consegue disfarçar Esperando que você possa mudar O começo pode ser melhor até Mas depois eu sei que vão me machucar Mas depois eu sei que vão me machucar Me deixe sozinho Quero pensar um pouco em nós dois Não sei por que você me diz que está sempre tudo bem Se não consegue disfarçar Que não está mais do meu lado Não sei por que você me diz que está sempre tudo bem Espero te encontrar Sem saber se você vai me esperar Se pudesse ao menos te contar Não sou mais forte Quando você não está aqui Quando você não está aqui Espero poder chegar Sem saber se há o que reconquistar Mas quero a chance pra tentar Mostra que não sou forte Quando você não está aqui Quando você não está aqui Sem você Sem você O tempo passa devagar Sem você Não tenho nada Não tenho nada a dizer Sem querer Estou morrendo devagar Sem você Tendo a vontade de viver Não sou forte Quando você Quando você não está aqui Não sou forte Quando você Quando você Não sou forte Quando você não está aqui Sem você Sem você O tempo passa devagar Sem você Sem você Não tenho nada a dizer Sem você Sem você Estou morrendo devagar Sem você Tendo a vontade de viver Sem você O tempo passa devagar Sem você Não tenho nada a dizer Sem você Não sou forte Estou morrendo devagar Sem você Tendo a vontade de viver Toda vez que eu encontro com você Chego a pensar o que fiz pra merecer Tanto esforço e de repente te perder Você só me sempre diz que ainda vai me ver Passam semanas eu aqui pensando em nós dois Sem notícia eu telefone eu não sei nada de você Tanto esforço e de repente te perder Você só me sempre diz que ainda vai me ver Você para dali Eu mal sabia o que fazer Você sorriu pra mim Eu não consegui dizer Que não aceito te perder Que não aceito te perder Mais uma vez que eu encontro com você Nada mudou pra mim Continuo sem saber o que passa dentro de você Se quer me ver ou tá querendo me esquecer Daquele dia então jamais quero te perder Sua falta faz de mim o que eu odeio ser O que passa dentro de você Se quer me ver ou tá querendo me esquecer Você para dali Eu mal sabia o que fazer Você só riu pra mim Eu não consegui dizer Que não aceito te perder Que não aceito te perder Eu não sei nada de você Você, para dali Eu não sabia o que fazer Você, sorriu pra mim Eu não consegui dizer Que não aceito te perder Que não aceito te perder Todos os dias meus sonhos me levam a você Mas nem sempre trazem a lembrança De ter A lembrança Do momento Que você Beijando a minha boca desse jeito Me fazendo Sentir no peito Seu sentimento A certeza que só pode ser você Todos os dias em meus planos eu levo Só você Mas é difícil Sem saber Sem saber Se posso te ter Sem saber Se ao menos eu estou Em você Tão forte Quanto você está Me fazendo Sentir no peito Seu sentimento Com certeza Que só pode ser você Se ao menos eu Distrae Se o próximo No começo Pensei que podia levar Mas agora Tá doendo tanto, sei lá No começo Pensei que podia levar Mas agora Tá doendo tanto, sei lá No começo Mas agora Tá doendo tanto, sei lá Velhos sonhos Novos sentidos Distante no meu mundo Não ouço seus gritos A própria cobrança Um novo motivo Pra poder chegar Onde sempre quis estar Tanto faz o que ficou pra trás Foi bem melhor Não quis te machucar Talvez você tenha que acreditar Que parte pra te deixar em paz Sempre errado Nunca tive um voto seu Nem sempre tão perfeito Mas prefiro desse jeito Faça o meu plano Faça o meu plano Escorro atrás do que é meu Voando alto Sem tirar os pés do chão Tanto faz o meu plano Tanto faz o que ficou pra trás Foi bem melhor Não quis te machucar Talvez você tenha que acreditar Que parte pra te deixar em paz Nada é mais forte Pena que você Fechou os olhos pra não ver Nada é mais forte Pena que você Fechou os olhos pra não ver Um dia isso Tudo vai mudar A sorte veio Deixei ela passar Um dia novo Vai recomeçar Talvez esteja longe Mas eu nem vou te voltar Um dia isso Tudo vai mostrar Não foi a dor Tive que me preocupar Um dia novo Vai recomeçar O sol não chega A sua mente ia rodar Um passo Que ficou pra trás A sua mente ia rodar E melhor Te machucar Talvez você tenha que acreditar Que parte pra te deixar em paz Nada é mais forte Nada é mais forte A vontade Pena que você Fechou os olhos pra não ver Nada é mais forte A vontade Pena que você Fechou os olhos pra não ver A vontade é mais forte A vontade é mais forte A vontade é mais forte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É TÃO BOM Fechar os olhos e sonhar Deixar o vento te levar Por a cabeça no lugar Tempo pra pensar Nada a lembrar Vontade de sorrir Felicidade É bom sentir É TÃO BOM Fechar os olhos e sonhar Deixar o vento te levar Por a cabeça no lugar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por achar que vou morrer Vou tentar sobreviver Vou tentar sobreviver Vou tentar sobreviver Tentar reconhecer Que ainda há tempo pra viver Que ainda há tempo pra viver Pois uma chance posso ter Vou lutar pra não perder Vou lutar pra não perder Vou lutar pra não perder Só o tempo Só o tempo Faz acreditar Faz acreditar Basta viver pra alcançar Já não adianta mais sonhar Tenho que me levantar Na, 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 na Procura compreender Pra mais tarde não sofrer Sei é difícil entender Mas vale a pena reviver Mas vale a pena reviver Vale a pena reviver Vale a pena reviver Tem pressa pra correr Sem medo de se arrepender Sem medo de se arrepender Não tenho nada a ver Não tenho nada a querer Farei tudo pra vencer Parei tudo pra vencer Falei tudo pra vencer Só o tempo faz acreditar Basta viver pra alcançar Já não adianta mais sonhar Tenho que me levantar Vou tentar sobreviver Vou lutar pra não perder Vale a pena reviver Falei tudo pra vencer Me lembro Ainda era uma criança Quando ele Nos deixou Você lutando Fazendo tudo o que eu pedia Só pra me ver Sorrir Só agora Eu entendo o quanto Foi complicado Mas você Sempre soube Me ensinaram que era certo Sem derrubar ninguém Pra vencer Só quero Só quero Agradecer Por você Ter feito Tudo certo Só quero Só quero Te dizer Que nunca vou Me esquecer Peço desculpa Pelas vezes Que te fiz Ter raiva de si mesma Por coisas que não quis Mas me tenta Os erros que eu cometi Com desespero eu agi Eu agi Não foi por mal Só quero Só quero Só quero Agradecer Por você Ter feito Tudo certo Só quero Te dizer Que nunca vou Me esquecer Ah 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 O inverno parece ter chego Mais depressa dessa vez Pensei que nossos momentos mais felizes durariam um pouco mais Olha a tempestade lá fora É exatamente como eu me sinto agora E o que mais me dói é quando lembro que a culpa disso tudo é minha E que eu deixei e vou-se embora sem ao menos perceber Como um papel que já foi amassado Será difícil esquecer o que nos aconteceu Mas abaixa a cabeça só vai me fazer piorar Pras coisas ruins Não é tão fácil eu me entregar assim O inverno parece ter levado me E as forças dessa vez Eu já não lembro há quanto tempo que eu não a vejo mais Olha a tempestade lá fora É exatamente como eu me sinto agora Mas abaixa a cabeça só vai me fazer piorar Pras coisas ruins Não é tão fácil eu me entregar assim Mas abaixa a cabeça Mas abaixa a cabeça só vai me fazer piorar Mas abaixa a cabeça só vai me fazer piorar Mas abaixa a cabeça só vai me fazer piorar Pras coisas ruins Não é tão fácil eu me entregar assim Não vou me entregar Já fomos tão iguais Que nunca pensei que iria te perder Entendo que também mudei Mas sempre lembrei onde podia te encontrar Por que mudou assim? Por que mudou assim? Me enganei quando achei que iria acreditar em mim Por que mudou assim? Queria tanto que você estivesse aqui Por que mudou assim? Por que mudou assim? Agora somos dois estranhos Eu sei que a gente já nem se conhece mais Nossas conversas sempre as mesmas Nunca me disseram que eu queria escutar Por que mudou assim? Me enganei quando achei que iria acreditar em mim Por que mudou assim? Queria tanto que você estivesse aqui Se a sua cabeça não pode te levar tão longe assim Não queira de mim O que você não foi capaz de conquistar Se eu já me arranhei Mas nenhuma gota derramei Foram pelas pequenas loucuras que até hoje não chorei Por que mudou assim? Me enganei quando achei que iria acreditar em mim Por que mudou assim? Queria tanto que você estivesse aqui Por que mudou assim? 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 Por que mudou assim?